Zombie, dos Cranberries, pode ser até uma música fácil de tocar na guitarra. E é mesmo, hein? Mas essa música pode levar a sua prática pra outro patamar se você seguir as dicas que eu vou passar nesse vídeo aqui. Palheta da Dario, Black Ice na mão, pedais da furma no pé, então se liga no sol. Palheta da Dario Palheta da Dario Palheta da Dario In your head, in your head Zombie, zombie, zombie What's in your head, in your head Zombie, zombie, zombie He, 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 oh A mother, mother's breaking Heart is taking over me When the violence across the silence We must be mistaken Is the same old dream since 1916 In your head, in your head Is still fighting We're doing things under bombs Under bombs, under guns In your head, in your head Do I try it? In your head, in your head Zombie, zombie, zombie What's in your head, in your head Zombie, zombie, zombie He, 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 oh You learn Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porém, a forma como você reproduz ela Diz muito a respeito da tua prática Mas ó, antes de ir direto ao ponto Eu preciso te falar Que se você precisa ou quer aprender Essa música com mais detalhes Eu preparei um vídeo especial pra você Que tá na descrição desse vídeo aqui Tá bom? É só você acessar clicando no link Agora então Eu vou falar sobre coisas relacionadas à execução Dessa música E o primeiro fator que os iniciantes ignoram completamente É a dinâmica Dinâmica é tocar forte e tocar fraco Dinâmica é tocar mais grave Tocar mais agudo Enfim, dinâmica é respeitar a música E aqui, basicamente, você tem duas formas de fazer isso Então vamos lá A primeira dica é Toca mais fraco nas partes cleans, tá? E mais forte nas partes mais pesadas Se você não fizer isso Seu som vai ficar assim, por exemplo Você viu? Não ficou tão legal não A parte clean parecia que tava pesada também Então os acordes até estavam corretos Mas música não é apenas acertar os acordes Você precisa controlar melhor a força que você vai tocar E aí vai ficar desse jeito aqui Aí quando vai pra parte que liga o drive Você começa a tocar com mais força A parte clean parecia que você vai fazer Você vai ficar assim, por exemplo E por falar nisso, você precisa caprichar no seu timbre também, né? Por isso, eu estou utilizando os pedais da Furma aqui, tá bom? Da minha guitarra Tajima Stella H3, está indo direto para o meu pedal principal hoje, que é o Meet of Tones da Furma, certo? Esse pedal está com o canal de cima ativado o tempo inteiro, que ele vai servir para dar um boostzinho bem de leve ali no clean. E quando eu preciso ir para as partes mais pesadas, eu ativo o canal de baixo também. Demais essas dicas, né? Agora, se você quer dominar ainda mais isso aqui e deixar seu som mais legal, quando estiver rolando os acordes nas partes clean, você pode mirar em algumas cordas mais graves ou então nas cordas mais agudas. E aí você pode arpejar também esses acordes. Olha que legal o que rola nas estrofes. Se você seguir as dicas, dicas que eu estou passando nesse vídeo aqui, pode ter certeza que sua prática vai sair de um nível para o outro, tá bom? Mas, ó, isso não é tão fácil assim. Você precisa praticar com essa música e depois é importante você fazer o mesmo em outras músicas também. Isso que eu falei aqui hoje, você consegue aplicar em todas as músicas. Agora, se você precisar de mais explicações para aprender a tocar esse som aqui, fica ligado no link que está rolando aqui na descrição. E quando tiver fera, tiver tudo certo, grava um vídeo seu, posta nas redes sociais e marca a gente. Tá bom? Valeu e até a próxima.